E meu pai tinha essa encomenda pra fazer, ele tinha uma letra com o Ronaldo Monteiro de Souza, parceiro dele, de Madalena, O Amor é o meu país e tal. Ele já tinha um mexido na letra, então a letra passou a ser deles dois. E ele tava com esse problema de coluna, pediu pra eu fazer a música. A música entrou na novela. Mas corpo presente, assim, ele junto com você fazendo a música? Não, ele tava realmente de cama, não tinha muito dinheiro. Já pensou o pitaco ali? Não, aí não, é pra lá, é pra cá. Não, aí não dá. Eu adoro fazer e mandar pra ele, ele dá opinião. Às vezes, geralmente, ele volta com boas opiniões, eu modifico e tal. Beleza, vamos ouvir então o Paulo Julienza aqui no Voz ao Vivo. É por toda vida que arderá em minhas veias. Essa chama farta e cheia, acendida por si. Seja quando a gente ama, seja quando a gente briga. É por toda vida, meu amor, por toda vida. Não existe o que nos atir, o que nos une a coisa alguma. Não existe só palavra, que nos tire do conto de fada. Esse amor que sai de mim, se entranha no seu corpo. Não estanca, corre a fio, corre escorregadinho. Como corre inexorável para o mar, água de rio. E é por toda vida que arderá em minhas veias. Essa chama farta e cheia, acendida por você. Seja quando a gente ama, seja quando a gente briga. E é por toda vida que arderá em minhas veias. É por toda vida que arderá em minhas veias. É por toda vida que arderá em minhas veias. Obrigada.